Música Caxias do Sul foi o primeiro município gaúcho a receber o policiamento comunitário. Uma nova forma de fazer segurança pública. Música A proximidade da polícia com a comunidade tem se mostrado uma eficiente ferramenta no combate à violência. E esse é o tema de hoje do Estrada Aberta. Música O que mudou desde que vocês vieram pra cá nesse trabalho de policiamento comunitário? Diminuiu bastante os assaltos e os assaltos que ocorreram a gente teve êxito na prisão porque as pessoas com a ajuda da comunidade eles ligam pro nosso celular e repassam as informações. O policial é um momento maravilhoso, muito bom. Depois que eles vieram parado, parou muito assalto, muito roubo aqui. Nós temos 23 núcleos comunitários. Cada núcleo ele abrange todos os bairros de loteamentos do perímetro. Então tem núcleos aqui que tem cerca de 6 a 7 bairros. Então nós estamos com quase que 80% da área de Caxias do Sul coberta pelo curso comunitário. Tem aquela intimidade de falar os problemas sem medo. A gente não pode ter medo da brigada, a gente tem que olhar ele como pessoas que estão aí pra te ajudar. O núcleo Planalto foi um dos últimos a receber o policiamento comunitário. Em três meses já apresenta resultados. O policiamento comunitário na nossa região começou no dia 20 de dezembro. Um trabalho muito importante pra nossa comunidade, que a gente esperava que acontecesse isso. Porque há um tempo atrás a brigada era taxada como, ah, vai lá e oprime. Hoje não. Hoje eles estão entrando em comunicação com a comunidade. Não basta a pessoa, na realidade, chegar a estar atuando todo mundo. O respeito, né, é muito importante. Eu queria esse vínculo de amizade, de se conhecer. Já aconteceu comigo, de eu precisar e fui muito bem atendido.